Exatamente isso que você acabou de ler no título e na capa desse vídeo. Hoje você vai aprender como aprender Direito Condicional para conseguir ser aprovado no seu concurso. São passos simples que eu faço, que eu utilizo e hoje eu quero passar para você que está tendo dificuldade, não está conseguindo pegar a matéria de jeito, por quê? Está estudando Direito Constitucional de forma errada. E hoje você vai aprender a forma certa de estudar Direito Condicional para começar a gabaritar e dar risada em concurso. Cara, o primeiro passo que eu vou passar para você aqui é Número 1, leitura da Constituição Federal. Por quê, Luan? Cara, todas as bancas, CESP, FGV, FGV, OACP e as demais bancas elas se baseiam no texto constitucional. Então o seu primeiro passo não é querer pegar logo o livro ou ir para questões. O seu primeiro passo é leitura da Constituição Federal. Então eu vou te ensinar hoje como é que você vai fazer. Vamos lá. Você vai entrar aqui no Google, entra no Google, aqui bonitinho, não tem dificuldade. Você vai digitar aqui, ó, CF88. Digitou CF88, qual é o melhor local para você estudar a Constituição? Você vai estudar com base no site do Planalto. Então aqui, o primeiro site do Planalto. Leitura é aqui, ó. Está aqui, você vai estudar os artigos. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Ó, você vai estudar os artigos. Vamos, se for que eu quero hoje estudar artigo 5º. Você vai, vai aqui no artigo 5º, leia o artigo 5º bonitinho aqui, ó. Primeiro passo. Já passei para você isso que faz a diferença do candidato aprovado e aqueles que vai só bater na tecla e não vai conseguir ser aprovado. Por quê? Estuda de forma errada. Estuda de forma que só atrapalha o seu desempenho. Primeiro passo, você estudar o texto da lei. Onde é que você vai entrar? Entra no Google, vai na Constituição Federal, site do Planalto. Isso é importante, cara. Eu vejo muita gente fazendo muito errado e aí vai ficar patinando. Vamos lá. Segundo passo. Já fiz a leitura da Constituição Federal. O que é que eu preciso, Luan? Agora você precisa de um livro de doutrina, de referência. Por quê? Vai ter termos que você não vai conseguir compreender na primeira leitura. Um exemplo. Referendo, plebiscito, soberania popular, o sufrágio, voto, o que é cidadão, o que é nacionalidade, o conceito de nacionalidade. Então, isso você precisa ter um livro para estudar. E aí, o que é que eu vou indicar para você? Não vou botar aqui na tela, mas vou deixar aqui embaixo. Eu vou indicar três livros importantes. Primeiro, o livro de Alexandre de Moraes, que é utilizado pelas bancas CESP, FGV, VUNESP e FCC. Todas essas bancas utilizam o livro do ministro Alexandre de Moraes para resolver, para colocar suas, elaborar suas questões. Por quê, Luan? Cara, eu indico para você o livro de Alexandre de Moraes. Primeiro, é um livro de fácil leitura. Você consegue ler o livro tranquilo, não tem dificuldade, a leitura é bem dinâmica e aí você vai resolver. Segundo, as bancas utilizam o livro. Se eu estou estudando pelo livro que as bancas utilizam, qual é a minha probabilidade de acertar as questões? Muito grande, beleza? O segundo livro que eu vou indicar para você, vou deixar aqui embaixo na tela, é o livro Descomplicando o Direito Constitucional de Marcelo Alexandrino e... Marcelo Alexandrino, vou deixar aqui embaixo. É um livro, gente, que é assim, é um livro que ele faz um copilado da doutrina e dá um pitaco da doutrina dele. Então, assim, é um copilado do Direito Constitucional, é um livro bom, é um livro direcionado para concurso público, é um livro de fácil compreensão também e aí você vai ter essa noção. Outro que eu vou indicar para você é da Natália Nasson, maçona, maçom. O que acontece com o livro da Natália? É um livro doutrinário, puramente doutrinário. Ela é professora, tem mestrado, tem doutorado. Ela é, eu diria que o livro dela é semelhante ao livro de Alexandre de Moraes, porque é um livro doutrinário. Assim, não é um copilado de doutrina que ela pegou ali e... Não, é um livro que ela estudou, ela tem algumas teorias próprias dela mesmo, de mestrado, de doutorado, que serve também para concurso público. Por quê? Hoje as bancas estão pegando pesado nessa parte de Direito Constitucional. Então você precisa ter... Primeiro passo, leitura da Constituição Federal. Segundo passo, um livro base de Direito Constitucional para você entender os conceitos. O que é soberania, o que é nacionalidade, conceito de cidadão, referendo, plebiscito. Isso você precisa saber. Porque no texto constitucional não tem lá explicativo. Cidadão, é o vínculo jurídico. Não, não tem. Você precisa ter um livro doutrinário. E eu vou deixar aqui embaixo para você a indicação desses três livros aqui na descrição do vídeo. Importante que você leia a descrição, tá bom? Terceiro passo é você resolver questões. Não tem como você ler o texto, ler o livro e não resolver questões. Você não vai acertar, você não vai passar se você não seguir essa tríade. Luan, é isso mesmo, é. Se você não está fazendo o feijão com arroz, que é o básico, como é que você vai passar? Você já quer complicar sua vida e ir lá para o difícil, gente, vai pelo básico. Leitura da lei, doutrina e resolução de questões. Se você fazer esses três aqui, eu duvido que você não seja aprovado em concurso público. Eu duvido, beleza? Então, esses três passos. Agora, para ficar melhor, para fechar o vídeo, para você de fato aprender direito constitucional de forma definitiva, eu vou passar para vocês aqui canais que eu considero que é de suma importância para a compreensão do tema e da matéria. Luan, você vai me passar, por favor. Anota aí e vou deixar aqui embaixo, também na descrição, o link desses canais. Beleza? Vamos lá. Primeiro que eu vou passar para você aqui é o professor Marcelo Sobral. Cara, Marcelo Sobral é um professor que eu admiro bastante. Ele praticamente dá aula de todas as matérias. Então, dificilmente você pega um professor que ele consegue dar aula de todas as matérias com excelência. E Marcelo Sobral é um professor que dá aula de todas as matérias. Direito constitucional, direito administrativo, processo penal, direito penal, processo de trabalho, direito civil. E, cara, com maestria. Então, eu recomendo o professor aqui, você vai colocar no Google aqui, no YouTube, Marcelo Sobral. Esse é a empresa dele, que é o Papa Concursos. Aqui você pode procurar direito constitucional, aqui, ó. Constitucional. Constitucional. Então, aqui, ó. Tem... Olha pra aqui, ó. Tem uma playlist aqui, cara, ó. Com 13 vídeos. Dá para você estudar aqui, ó. Ó, a parte de nacionalidade está aqui, ó. Ó, direito constitucional, cara. Então, a primeira indicação é Marcelo Sobral. Entra aqui. Veja se você gosta da metodologia, da forma de ensino. Por quê? Cada professor é único. Cada professor tem sua forma de ensinar. Não tem professor melhor ou pior do que o outro. É a forma de ensinar. E a forma que você consegue entender a matéria. Então, não... Ah, porque o professor falando de tal é melhor do que o outro. Não existe isso. Existe a forma de ensinar e aquele que você aprende e você gosta da didática. Mas não é que o professor é ruim, gente. Não é isso. É a forma de ensinar. O jeito de se expressar. De falar. Às vezes o cara é muito brincalhão na aula e você não gosta. É normal. Beleza? Vamos lá. O segundo professor que eu vou indicar pra você é a maravilhosa, a deusa, a diva, Nelma Fontana. Ela é professora do Estratégia Concurso. Cara, se você estudar, se você ver um vídeo da Nelma e você não aprender direito constitucional, eu vou embora. Eu vou pra Marte. Eu vou pra Marte. Se você assistiu um vídeo da Nelma e você dizer que não entendeu nada de direito constitucional, eu vou pra Marte. Ela é a mão que reserva pra mim aí que eu vou pra Marte. Porque a professora, ela, cara, ela mastiga direito constitucional. Mastiga. Fala assim, ó. Tome aqui, vá. Tome aqui. É a mesma coisa que a mãe que tá dando o alimento ao filhote, do passarinho filhote. A Nelma faz isso. Ela mastiga direito constitucional e dá na sua boca. Se você não aprender, meu filho, aí já é difícil. Então, aqui, ó, a professora Nelma, ela tem diversos vídeos. No YouTube, aqui, ó, no YouTube tem as prelists dela aqui, um exemplo, ó. Se você colocar aqui, não é uma fontana, prelist. Deixa eu botar aqui pra cá. Prelist, ó. Então, já tem umas prelists que o pessoal já montou. Essa aqui, ó, eu gosto de usar essa aqui, ó. Que é direito constitucional comentado. Então, tem 29 vídeos. Ela comenta aqui os vídeos, ó. Ela comenta os vídeos aqui, ó. Cadê? Ela comenta aqui praticamente a Constituição Federal quase toda, cara. Olha pra aqui, ó. E é 3 horas, 2 horas. Cara, o YouTube tá aqui, a internet tá aqui. Você só vai... Você só não aprende se você não quiser. Desculpa aqui, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, desculpa aqui. Não vou aceitar. A internet tá aí. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tá aqui, cara. De graça. Vamos lá. Outro que eu vou indicar pra você é o professor Daniel Sena. Cara, eu acho que quando eu comecei direito constitucional, eu comecei com o Daniel Sena. É um professor fantástico. Didática excelente. Não tem como você não aprender também. Tá aqui, ó. Daniel Sena. Muito bom, professor. A didática dele é maravilhosa. Não tem como você não aprender também. Entra aqui no canal do professor, ó. Tem aqui, ó. Ó. Várias. Deixa eu ver se ele tem playlist aqui. Ele tem aqui falando, é, é, minuto condicional, gabaritando direito condicional. Cara, cara, tá aqui, ó. Tá aqui. Usa, usa. A segunda professora, o terceiro professor que eu vou indicar pra você aqui. O terceiro, é, o terceiro, né? O terceiro é Adriana Falti. A diva, a maravilhosa do direito condicional. Adriana Falti também. É uma excelente professora. Ela faz parte do Estratégia Concurso. Faz parte do Esquadrão. A didática da professora é excelente. Cara, vou indicar pra vocês aqui a nota. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra você. Aqui, ó. Massa demais, massa demais. Tá aqui, ó. Nacionalidade. Também tá aqui. É, outra coisa que eu vou indicar pra você é o professor Emerson Bruno, né? Cara, todo dia ele tem vídeo. Todos os dias ele tá postando vídeo, ó. Todos os dias tem vídeo aqui. Tem playlist gratuito aqui, ó. Se você botar aqui direito condicional, tá aqui, ó. Cara, tá aqui, véi. Oxe, cara, eu não sei porque você... Cara, hoje você vai sair daqui com os canais, com os professores, com os livros, pra você aprender direito condicional de forma definitiva. Você vai aprender direito condicional de forma definitiva. E você vai começar a gabaritar a prova. E isso vai deixar você nos primeiros colocados. Vamos lá. Então, o professor Emerson Bruno também tá aqui. É só você botar aqui, ó. Direito condicional, ó. Constitucional. Eu acho que ele tem uma playlist que tem mais de 95. Cara, tá aqui, ó. Na ave maria, ó. Nacionalidade tá tudo aqui, ó. 12 vídeos de nacionalidade. Artigo 1º. Tá aqui, ó. Direitos políticos. Artigo 5º. Cara, tá aqui. Vamos lá. Vamos para esse outro professor que eu gosto bastante. É Ricardo Vale. Também ensina bem. É o professor do Estratégia Concurso. Essa aula aqui de poder judiciário dele aqui, cara, é maravilhosa. Ele dá aqui... Ele destrincha o poder judiciário. Muito boa também. Se você puder depois... Se você gostar também da didática, né? Eu recomendo bastante. Nesse canal dele aqui não tem muitos vídeos aqui, porque é bem antigo, né? Ou seja, ele praticamente abandonou esse canal aqui, né? Ó. O último vídeo que ele fez aqui foi... Tem mais de 3 anos. Então, abandonou o canal. Não quer saber desse canal aqui. Ele tá focando na família e no Estratégia Concurso. Então, mas... Se você botar aqui, Ricardo, vale direito condicional, ó. Vai aparecer vários vídeos deles aqui, ó. Vários vídeos dele aqui, direito condicional. Esse vídeo dele aqui é massa demais. Eu gosto de assistir esse vídeo. Porque eu aprendo muita coisa aqui, viu? É bem didático. Deixa eu só botar aqui. Rapidinho. Pra você ver aqui. Rapidinho. Ó. Bem didático ali. Ele explica direitinho ali, ó. Garantias do poder judiciário. Nossa, tá massa. Vou tirar aqui. Outro que eu vou indicar pra você é a Natália Nasson. Que eu já falei pra você que ela tem um livro ali. Hoje ela é, se eu não me engano, é professora do Direção Concurso. Uma excelente professora também. Vale a pena você entrar aqui, ó. Natália Nasson. É direito condicional. Bota aqui. Ó. 20 questões de comentário de direito condicional. Natália Nasson. Cara, é importante demais. Usem a burda disso aqui. Beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição. E o último que eu vou indicar pra você é o professor Luciano Franco. Cara, ele tem uma didática fenomenal. Não tem como você não aprender direito condicional com esses professores. É impossível. Ó pra mim. É impossível você não aprender direito condicional de forma definitiva com esses professores. É impossível. Não tem como. Beleza? Então, Luciano Franco é o nosso último professor aqui recomendado pra você aprender direito constitucional de forma definitiva. E agora eu vou fazer um resumo pra você. Como é que eu faço pra aprender direito constitucional de forma definitiva? Leitura da CF. Leitura da Cursão Federal. Você tem que ter um livro de doutrina pra você ali estudar. E, terceiro, fazer muitas questões de direito condicional. E aí você pode ver esses professores que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Aquele que melhor você goste da didática. Você vai seguir e você vai aprender direito constitucional de forma definitiva. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário e vamos juntos avançar. Porque eu quero que você aprenda de vez direito constitucional e seja aprovado em concurso. Tamo junto!